Eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ, porque eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ Vamos levantar a mão aê, manda aquele clima pra batalha, aê, eu batalho faz 10 anos, eu sempre vejo o toque nos índios, mal satiscação com o lá Então manda vai o que cê sabe mandar, ô, 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 ô A minha rima é a milhão, sabe porquê? Cauã te vence, do meu lado tá o rap, do seu lado o pole dance Do meu lado o pole dance, não entendi sua rima, sua rima me entristece, eu acho que eu sou o terrestre, faz ataque de bosta mano, qualquer MC isso não merece A minha rima te entristece, eu quis, tê já viu, ao que perdi ficar feliz, eu vou seguir no olho só agora Eu vou mostrando que o Cauã já rima aqui na luta Já viu alguém perder e ficar feliz, mas o seu papo foi esquisito mano, você só pagou snob, sabe porquê? Na favela você não se esmove, perder e ficar feliz, eu te ganho e tu descobre Aê, relógio bonito, no movimento, olha pro relógio terrestre, já deu seu tempo Vou cantar no olho só agora, mostrando que o Cauã já vai mandar o país embora Já deu o seu tempo, pois você é de pose Olhei o meu relógio, vi sorrir, me voltei pra 2014 Aê, é isso que já acontece, ô, quando eu mando minha rima você só padece Ô, só pra 2014, pode vá, suas rimas de hoje não superam as minhas de lá Eu vou seguir no olho só agora, irmão, eu vou mostrando que agora é só rejeição Não supera a sua de lá, só que eu mando meu free A sua de lá me é de cá, mesmo jeito, toma aqui Isso que acontece, sabe que você é uma idiota A sua rima é de 2014, quero ver pro Moraes fazer uma paura Barulho para quem lançou mais a rima do Cauã Barulho para terrestre Barulho para terrestre Barulho para terrestre Batalha do peito, o que vocês querem ver? Só a hora que vem E qualquer parte de hoje você vai cair Sabe que hoje eu causo seu fim Hoje eu vou separar as águas Depois de remover com o buru de Berlim Você sabe que eu faço qualquer coisa que eu quero Aonde eu posso, é tudo nosso Só que pra você me ganhar nessa porra Não sigo o bom rock terreno, pai nosso Vai separar as águas no caminho Decora todas as águas que eu transformo todo em vinho Eu vou seguindo, mano, calor não vai apanhar Você achou que tava bom, só que agora eu vou ganhar Transforma todo em vinho, mas aí que você pega o pensamento Agora que eu vou te dizer, transformou tudo em vinho Ficou dois anos na batalha, não mandou rir, mas não sabe porquê Aí, você quer dizer, você faz sacanagem Eu, mas tudo improvisado, por isso que você pode vir com o vinho O que se foda, eu tempo logo e bato ali traçado Ai, eu fico muito louco, isso é comum Olha a sobriedade se fudeixo pro bebum Eu vou seguindo, mano, mostrando aqui e agora Você me dá rima fechada, é do radical, é sempre desenrola Prendendo pro bebum, aí que você já tá enganado Sabe que a rima vem de brasa Ah, qualidade do bebum, eu já tô muito acostumado Já ganhei muito isso lá em casa É que você pergou a visão, ah, eu posso fazer o que eu quiser O que eu estarei na crua, sabe como eu aprendi a ganhar de bebum Fazendo o hip e colocando o homercer na rua Tá ligado meu parceiro, eu sigo aqui na resistência Você pode fazer o que quiser Só que também pode aguentar as consequências Eu sigo agora, parceiro A rima que faz a sincera Gostaria que o rap é real Disse eu voltar lá em Taquera E o bagulho ficou sério Barulho para quem gostou mais o Kao Barulho para o terrestre Barulho para o alto terrestre Barulho para o alto Kao Terrestre classificado Kao Você be bem-vindo meu parceiro Obrigado 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 O que é isso?